Eu não tô acreditando no que eu tô vendo, Renatinha. Vai me dizer... Vai. Não, não é possível. Não, eu não tô acreditando. Ana Riquemann. Eu tenho uma Judite em casa, mas a minha Judite não é assim. Não. Judite, essa porquinha. Não é possível que essa porquinha vai fazer tudo isso aqui? Ela vai mesmo. Não, não, não. Vem cá, vem cá, vem cá. A Judite, a Tatiana é a dona da Judite. Tudo bom, Tatiana? Tudo bom. E foi a Tatiana que me disse assim, ela vai fazer esse circuito. Tatiana, ela faz mesmo? Vai, faz sim. Agora, um porco aprende assim, da mesma maneira que um cachorro? Qual é a diferença pra adestrar esse bichinho aqui? Aprender, aprende. Mas, na verdade, o estímulo acaba sendo diferente. Normalmente, com o cão, nós conseguimos utilizar brinquedos e até mesmo afeto que ele tem pelo dono. No caso do porquinho, realmente, é só pela comida. A gratificação, ela faz pela gratificação que ela vai ter depois. O interesse dela é só no estômago, é só na comida? Só na comida. E, Dik, me diz uma coisa. Quem que escolhe o figurino e principalmente a parte de beleza da Judite? Porque, gente, ela está de unhas pintadas e não é qualquer esmalte, não. É cintilante. É cintilante. Foi você que escolheu? Foi. Ou eu entolando meu trabalho, as meninas sempre me ajudam a pintar a unha dela. Peraí, ela vai com você de trabalho? Todos os dias. Todos os dias? Todos os dias. E você trabalha com o quê? Eu tenho uma creche e um hotel para cães. Então, isso facilita o meu trabalho também, porque nós temos um serviço de agility. Então, como a Judite ficava muito tempo, na verdade, as vezes ociosa, procurando o que fazer, na verdade, sem fazer nada, então a gente começou a colocá-las em algumas atividades que seriam realmente assim, o agility, a parte de adestramento. E há quanto tempo ela faz isso? Já faz mais ou menos uns seis meses. Seis meses? Ela tem quantos meses agora? Ela tem 11 meses. O seu Cláudio, é o seguinte, já descobriu uma forma do senhor e eu de a gente fazer o agility. É em troca de comida, meu irmão. Ela vai em troca de comida, nós vamos fazer em troca de comida, porque a gente não faz esse negócio aqui, a gente vai condicionar nesse negócio. Eu gostei da ideia. É uma forma da gente praticar, entendeu? Agora, depois desse incentivo da comida, eu quero ver se a Judite, ela realmente vai completar esse percurso, porque com o cachorro todo mundo está acostumado. Agora, uma porquinha toda estilosa dessa, fazendo esse circuito... Eu não acredito. Você não acredita? Você acha que consegue, Aninha? Ô, Renata, eu já vi de tudo, mas porquinha fazendo agility, ainda não vi não. Eu vou apostar na Judite. Vocês vão ver hoje. E não vai se decepcionar. Não vão se decepcionar. Você de casa, você acha que a Judite, essa porquinha charmosa, vai conseguir fazer esse agility? É já, já. Depois do intervalo, não sai daí não, hein, gente? A Judite, a nossa porquinha encantadora, já está preparada e aqui, ó, já pedindo comida. Esse aqui, gente, olha só, esse potinho aqui, essa ração, que tem todo o agrado e todo o estímulo que a Tatiana faz para que a Judite possa completar esse percurso. É isso mesmo. Então, bora começar? Vamos começar. Vou tirar a guia da Judite. Você de casa, você acredita que essa porquinha aqui vai fazer esse circuito, assim como os cachorros fazem no agility? Sei não, hein? Senta. Concentração. Senta. O desafio é teu, hein, Judite? Ela mandou ela sentar. E ela sentou. Muito bom. Judite, vamos? Vamos, Juju. Vamos, Juju. Passa, 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 passa. Passa, passa, passa. Eu não tô acreditando. Gente, olha que bonitinho. Ela vai atrás do potinho, fazendo tudo. E não tem medo. Não, Judite. Volta, volta, volta. Quis cortar a caminha, ó. Quis cortar a caminha. Volta, vem, vem, vem. Que gracinha. Olha que bonitinho. A comida é delicada, é um jeitinho de andar. Muito bom. Ju, ela tá procurando, Judite. Vamos, Judite. Agora eu quero ficar nesse percurso. É difícil, obstáculo? Passa, passa, passa. Tô esperando o pneu, quero ver o pneu Quero ver passar dentro do pneu Por cima Aê Aê Muito bem, Judite Posso pedir uma coisa? Mas eu vou sentar de novo Gente, eu tenho uma dificuldade com alguns dos meus cães Pra fazer eles sentarem E você super bonitinha chegou Judite, senta E ela sentou É que normalmente quando nós fazemos o nosso treinamento O local é maior Então ela vem correndo, porque você viu que ela é muito mais lenta Mas ela é muito delicada Mais ou menos Judite, vem Ju Vem Ju, entendeu? Tem que ser na intimidade Senta, espera Ela dá a bata? Será que ela dá a bata? Ela não tem tanta paciência Se realmente demorar muito tempo Ela acaba perdendo o foco Ela vai procurar outras coisas Qual é o grande cuidado Pra pessoa que tem um porquinho em casa E que quer ensinar também O que ela pode fazer? Assim, o estímulo sempre é com comida E acaba ajudando também Porque assim, melhora a interação do animal com o dono Então fica muito mais fácil Nas horas que eu chamo Entendo que eu preciso da atenção dela Porque assim, ela sempre tem um foco Olha que interesseira Ela é interesseira Nem a dona fala Senta, ela já sente O corpo é interesseira Eu sinto e eu ganho Então assim, normalmente A pessoa tem que ter muita paciência Pra você ver assim Não é igual um cachorro Eles são muito mais lentes Eles precisam de uma necessidade de atenção maior Mas assim, se a pessoa tiver paciência Ela consegue fazer em casa Utilizando às vezes alguma coisa Pra colocar um obstáculo Uns cabos de vassoura Mesmo que seja pra ele poder pular É muito difícil adestrar qualquer tipo de animal? Sempre ou não? Assim, difícil não é Mas você quer muita paciência Porque assim, alguns cães aprendem mais rápido que outros Então ele precisa ter um estímulo E assim, é importante você também respeitar a vontade do cão E em determinados momentos O cachorro não quer Ou então é mesmo um porquinho Ele não quer, entendeu? Fazer aquele determinado tipo de exercício Tem que saber respeitar e procurar um outro momento Agora, você acha que o cãozinho Ou algum outro animal Entende, compreende O que ele pode estar assistindo em uma televisão, por exemplo? Acho que assim, talvez compreender não Mas de certa forma, minha cachorra Às vezes ela está assistindo Parece que algum cachorro, algum outro animal Às vezes ela para Chama atenção Olha, chama E esse cachorro começa a latir muito na televisão Ela começa a latir também pra te ver Mas a gente vai desvendar esse mistério daqui a pouquinho Daqui a pouquinho Agora, eu preciso chamar a atenção de vocês Por uma coisa que eu estou impressionada Com a educação da Judite Posso tentar uma coisa? Pode, claro Você vai lá, vem atrás de mim, Judite Só dá uma sacolinha Olha lá Vem cá Senta, Judite Senta Senta Danada, ela senta Só por causa da ração Então, vem cá, Judite Vamos lá, vamos passear aqui Vem cá, Judite Vem cá Gostei de você, Judite Você é muito simpática Então, senta 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 Muito bem Agora eu te dou um Só que como não foi assim Dá com a palma da mão aberta Ou põe no chão Palma da mão aberta Ela não vai me morder? Não, assim Se você colocar com a mão Assim Porque se você colocar assim Normalmente ele pega É diferente a boca de um cachorro Então eu não sei como faz ainda Estou aprendendo aqui E se dá só com a mão aberta Que daí não tem perigo dela Pegar a sua mão Ai, que medo Focinho gelado O focinho dela é gelado Tatiara, muito obrigada Imagina, obrigada Adorou receber você e a Judite Aqui com a gente Você viu A Judite é muito adestrada Muito calma Muito tranquila Agora Você tem um animal na sua casa Que tem muita energia Para gastar Para queimar E você não sabe o que fazer com ele Hoje Nós temos dicas Para esse tipo de animal Digamos assim Um pouco mais Agitado Não é verdade, Dona Renata? Isso mesmo Aquele animalzinho Assim que você tem em casa Que ele não para quieto Um segundo Se 24 horas Quando ele dorme E você diz Que sossego Você vai aprender aqui Deixa eu primeiro apresentar Não é, Carolina? Aqui está a Sofia O Zeca E o Paco Carolina que é veterinária Carol, você vai ensinar para a gente O que fazer Como é que a pessoa pode domar Aquele cachorro que é mais agitado Parece que é ligado no 220 O dia todo Olha, a gente tem três Que realmente são muito agitados Primeiro a gente precisa lembrar Que eles não são feras Eles são animais Que precisam de atividade Então eles precisam de estimulação Como que a gente pode trabalhar isso? Primeiro, muito exercício A gente precisa passear muito Com os animais Todo dia Fazer passeios de uma hora E a gente tem muitos brinquedos Hoje em dia Que a gente pode deixar Para eles em casa Quando eles estão sozinhos Para eles poderem se estimular Ter estimulação mental Agora você vai conhecer Quais são esses brinquedos Depois do intervalo E pode ser um cachorro pequeno Um cachorro grande Você vai conseguir acalmar O seu melhor amigo E ele vai ser outro animalzinho Dentro da sua casa É já, já Depois do intervalo comercial Ô Renatinha O que que eu faço Se eu tenho um cachorro agitado Que não se comporta Como é que eu vou domar Essa fera, Renata? Tem como domar a fera Segura aqui um Desse trio aqui Eu já vi que o mais donado É o Zeca Você fica com o Zeca Eu fico com o Zeca Vem cá, Zeca Ele é o mais O mais ligadinho Agora, Carol Mostra pra gente Quais são os objetos que tem Que a gente pode usar Com esses bichinhos Para que o dia a dia Seja muito mais tranquilo E a convivência dentro de casa também O que que a gente pode fazer? Olha, tem muitas coisas Que a gente pode usar Criatividade é sem fim Então a gente tem aqui Uma mesa cheia de produtos Que a gente pode ter Para os nossos cães em casa Então a gente tem Esse tipo de brinquedo Que é muito legal Por quê? Ó, já gostou A gente, o cheirinho Ó, ele tá todo recheado Esse brinquedo Com petiscos Com ração mole E a gente pode rechear De várias formas A gente pode variar todos os dias O que é muito legal pra eles Saírem um pouquinho da rotina Ele já tá adorando Olha como o Paco tá O que que acontece? Ele fica horas Tentando tirar daqui de dentro O petisco Então ele tá se estimulando Os animais Eles se esforçam, né Na vida selvagem deles Pra conseguir um alimento E a gente vai lá E coloca tudo num potinho E ele come rapidinho O que é muito ruim pra eles Vamos dificultar um pouco Vamos criar desafios mentais pra eles Então a gente recheia esse brinquedo Que tem vários tamanhos, né De acordo com o tamanho Do porte do animal E a gente oferece pra eles Como é que ele chama? É o Paco O Paco tá doidinho pra brincar, gente E essa raça é uma raça hiperativa Jack Russell Super O Paco é um Jack Russell É uma raça que foi selecionada pra caça Então assim, ele é muito ativo É um cão que precisa de muita atividade Todos os dias Ô Carol, então assim Tem um comportamento que é inverso Quando a gente pensa que dá muita mordomia E muita facilidade ao cachorro A gente pensa que tá fazendo tudo certo Mas na verdade não tá Nossa, ótima observação Por quê? A gente acredita que tem que dar aquele luxo Que a gente precisa Os cães, eles precisam de um luxinho, né Alguma coisa mais gostosa Carinho e conforto Muito carinho, muito amor Sim Mas eles precisam de atividade Porque eles são cães Eles têm muita energia, né Se a gente não oferece isso pra eles Olha só, o Paco tá super querendo Ele quer brincar Dá logo um pra ele Vou dar um pra ele Ah, pode achar com ele, gente Tá lindo Já vai vir, todo mundo vai querer Só segura o seu É, a Sofia vai querer também A gente pode dar um pra Sofia também Sofia, ele é uma senhora Eu, então E quem tá aqui comigo, como chama? É o Zeca Esse é o Zeca Agora eu tenho uma dúvida, Carol Você pegou esse objeto aqui A pessoa que não tem condição de comprar isso aqui Que vende em clínicas, em lojas Com artigos de veterinários mesmo Sim O que ela pode fazer? Bom, vamos lá A gente tem opções Pra quem não pode, enfim Comprar esse brinquedo Que tem um custo um pouco mais alto O que a gente pode fazer? Vou deixar o Paco aqui Eu seguro o Paco Obrigada Quer que eu te ajude, Renatinha? Não, tá tranquila Aqui tá tomada Olha que legal É uma garrafa pet, né Que a gente tem em casa A gente faz um furo na garrafa E a gente deixa com petisco dentro Com ração dentro Eles têm que girar Até conseguir tirar a ração gelada de dentro Eles ficam horas brincando com isso Nesse aqui até tem um extra Que são tecidos Que a gente tem em casa Retalhos, enfim Trançado E ele vai morder Vai puxar Então a gente enche aqui Com petisco Com ração Deixa eu mostrar pra você A gente coloca um pouquinho Um pouquinho de ração aqui dentro Pelo buraco E ele vai tentar achar a ração Paco Vem cá Ele vai ficar se exercitando Porque ele sente o cheiro Olha só Ah, mas agora tem Porque esse tá mais É, esse tá mais saboroso Vamos ver esse aqui Paco Aqui, Paco Olha só E aí enquanto isso Ele fica ocupado E consequentemente Exato O dono do animalzinho Fica muito mais tranquilo Fica muito mais tranquilo Então ao invés dele destruir a tua casa É, vamos lá Temos brinquedos pra todo mundo Vem cá, Paco Então ao invés dele destruir A sua casa O seu sofá Ele brinca com esse brinquedo Que é feito exatamente pra isso Né? E a gente tem mais opções Então a gente tem esse brinquedo De vários tamanhos Tem vários brinquedos Que a gente consegue encaixar petiscos dentro Né? Pra fazer a mesma atividade E a gente tem outros tipos de brinquedos Que é essa bola, por exemplo A gente enche ela de petiscos Ela tá cheia de petiscos A gente pode aumentar a dificuldade Fazer mais fácil, mais difícil E deixar pra eles O que ele tem que fazer? Ele tem que girar a bola Pra conseguir pegar o petisco E comer Inclusive a gente pode oferecer a ração O alimento, a refeição Nessa bola Ao invés de colocar num pote de ração Agora uma coisa que eu acho Também importante lembrar As pessoas quando estão decidindo Na hora da escolha de uma raça É pesquisar um pouquinho E saber aquela raça Que é mais agitada Como o Jack Russell Ou mais calma Que precisa de menos agilidade Não é verdade? Exatamente A gente tem aqui três raças Que tem muita energia A gente tem um labrador, né? A gente tem um border collie Que meu Deus O cão assim Que tem energia Tem pilha ligada o tempo inteiro Precisa de muita exercício E o Jack Russell também E o Jack Russell também Então exatamente, Ana Se a gente vai escolher um animal Para ter em casa A gente tem que fazer Uma escolha consciente Conhecer a raça Conhecer o animal Mesmo que não seja de raça Os animais têm personalidade A gente tem que entender isso antes Isso é muito importante Obrigada, viu, Tatiana? Olha E a prova Tá aqui Eles ficam quietos, né? Tá vendo? Um do lado de lá brincando A outra senhora aqui também Já mandando ver Ela vai estraçalhar esse brinquedo Daqui a pouquinho A gente tem que fazer um desenho Então, vamos lá.